Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Estou aqui passando logo no início desse vídeo Para convidar você para conhecer o nosso outro canal Nosso canal secundário Que se chama Orações e Novenas Milagrosas E convido também você a se inscrever nesse canal O link desse canal está na descrição do vídeo É o primeiro link aqui embaixo Dá uma conferida lá Esse outro canal quer trazer Orações, Novenas E um conteúdo extra aqui do nosso canal Então se você gosta do nosso canal Gosta do nosso conteúdo Aproveita, vai lá e se inscreve Para você receber também um conteúdo extra Além desse conteúdo aqui do nosso canal Muito obrigado Conto com vocês, aguardo vocês lá no outro canal Um abraço e fique com a sua leitura Olá você do signo de virgem Vamos então para a sua leitura Vamos embaralhar aqui Nossas cartas né E ver quais são os conselhos Avisos E previsões aí das cartas Para vocês Hoje fazendo aqui uma tiragem da Mandala Cigana Onde vamos falar aqui do pessoal Dinheiro, trabalho, amor, família Saúde, projetos futuros Enfim, vamos falar de bastante coisa Então dá uma conferida sempre até o finalzinho do vídeo Para que você possa ter a leitura completa Bom, vale lembrar que essa é uma leitura geral para várias energias Pode ser que o que sai aqui não bata com o seu momento atual Se isso acontecer Eu recomendo sempre que você dê uma olhada no seu signo ascendente No seu signo lunar Para que outras mensagens possam fazer sentido para você Tá bom? Então vamos lá Colocando aqui então as cartas E vamos finalizar com as duas últimas cartas Onde nós falamos um conselho Um aviso Algo que as cartas queiram falar para vocês Nesse mês de fevereiro Tá bom? E para você que está chegando no nosso canal agora Ainda não conhecia Aproveita Já se inscreve no nosso canal Deixa aquele like Comenta E compartilha esse vídeo com outras pessoas Tá bom? Vamos então para a sua leitura Vamos ver aqui o que as cartas dizem para vocês Começando pela casa do pessoal A casa do pessoal vem trazendo para vocês Uma energia de União De estar unido A união é muito importante Para que você possa Vim a superar algumas questões pessoais A união com outras pessoas Você vai depender bastante De alguém De alguma pessoa que está bem próxima de você esse mês Sempre está te ajudando Te auxiliando Em muitas coisas Em muitas vezes Até mesmo para ter uma ideia Para pensar em algo diferente Para se organizar Você necessita dessa ajuda A ajuda de alguém Que está ali sempre do seu lado Te acolhendo Te orientando Tá bom? Então esse mês o pessoal Vem trazendo essa energia De união De pessoas próximas Te ajudando Te orientando De alguma forma De alguma forma Somando na tua vida Tá bom? A casa do dinheiro Fala para você Que você precisa Esse mês de fevereiro Tomar mais cuidado Ter mais atenção Com o dinheiro Com o que você gasta Tá? Tomar uma direção Tomar um rumo Na sua vida É muito importante Nesse momento Tá? Saiba escolher Tomar as decisões corretas Escolher os caminhos certos Tá? E assim de alguma forma Você Se organizar Se programar Financeiramente Esse mês Não é um mês ruim De dinheiro Não É um mês Bem bacana Bem firme Tá? Mas é necessário Sempre você Saber o que você quer Direcionar bem O seu dinheiro Direcionar bem A energia do dinheiro Que passa Pelas suas mãos Se for necessário Se não sabe Por onde começar Não sabe o que fazer Tá um pouco desorientado Tá bom? Tenta fazer as economias Tenta guardar um pouquinho Do que você tem Tá bom? Para que as coisas Deem certo aí Para você Na parte material E continue dando certo Nesse ano de 2020 Tá bom? A comunicação é bem fluida Acontece bastante coisa bacana Tá? Abertura de caminhos Abertura de portas De oportunidades Para você No trabalho Principalmente Tá? Através da comunicação Eu vejo vocês aí De alguma forma Bem mais Ativos Tentando ao máximo Expressar suas emoções Seus sentimentos Trazer à tona Conhecimento Trazer conhecimento Para outras pessoas Compartilhar conhecimento Então a comunicação Traz muito dessa energia Para vocês A casa da família Traz um momento De um pouco De solidão Muitas vezes Um pouco de tristeza Com relação a algumas Situações Que você vem vivenciando Na sua vida Na sua família Tá? Mas acredite Que tudo isso É passageiro Não se desanime Com alguns problemas Familiares Tá? Que podem acontecer Esse mês de fevereiro Tente Sempre ter Pensamentos Positivos Para que vocês Possam De alguma forma Se organizar E ajudar As pessoas Da sua família A superarem Certas situações Difíceis Tá bom? O lazer e prazer Eu vejo vocês aqui De certa forma Assim como no pessoal Unidos Uma união Com pessoas próximas O casal unido Se divertindo Unido Você com seus filhos Você com seus netos Enfim Vocês de alguma forma Sempre procurando Alguma atividade Que envolva As pessoas próximas A você As pessoas que estão Ali no seu ciclo familiar Tá bom? Então o lazer e prazer Acontece Dessa forma Tá bom? Vocês sempre procurando A companhia Dessas pessoas Que estão importantes Na vida de vocês Tá bom? A casa da saúde Vem falando pra você Ter uma atenção especial Com algumas preocupações Excessivas Tá bom? Vamos tentar aí Minimizar algumas questões Algumas ansiedades Que podem estar Preocupando a cabeça De vocês Tá bom? Preocupar suas questões Costumam Trazer uma carga energética Muito pesada Para o organismo Para o corpo De vocês Então Tenta Desvincular um pouquinho Os problemas As questões Tenta vivenciar Experiências Tenta se divertir Tenta focar Nas pessoas Que estão aí Do seu lado Tá bom? Tira o pensamento Das negatividades Dos problemas Que possam surgir Na vida de vocês Para que vocês Não venham a dar Um Digamos assim Um problema Mais sério Com relação A cabeça A depressão Tá bom? Então muita atenção Com isso Bom Nos relacionamentos Na parte amorosa Eu vejo Algumas pessoas Que estão solteiras Ainda permanecendo Solteiras Tendo a necessidade De aguardar Um pouquinho mais Um tempinho mais Eu vejo também Aqui Alguns casais Alguns namorados Pedindo tempo Para pensar Como se a relação Não tivesse mais lá Essas coisas E de alguma forma Pedindo um tempinho Um tempo Para pensar Para refletir Pode ter passado Por alguma situação Difícil No relacionamento Uma insegurança Possa estar batendo Nesse momento Nesse mês Então eu vejo Aqui algumas questões Para os casais As pessoas Que estão casadas Eu vejo um mês De aproveitar O máximo De tempo Necessário Junto da pessoa Amada Tá bom? Todo tempo Que você tiver Que você puder Esteja lá Compartilhando Com a pessoa Amada Tá certo? A carta da transformação Traz aqui A carta da chave A carta da transformação Traz aqui A carta da chave Onde diz Para você Que a chave Está nas suas mãos Você quer transformar Você quer mudar Alguma coisa Na sua vida Você está insatisfeito Com alguma coisa Que está acontecendo Na sua vida E você quer mudança Então gira Então gira essa chave Muda isso aí Tá bom? Que você consegue Mas basta você querer Enquanto você não quiser Você não consegue mudar Então transformações acontecem A partir do momento Que você resolve Girar a chave Tá bom? A casa da viagem Vem trazendo aqui Para você Um mês Onde é importante Aí você Como eu havia mencionado Aqui Está compartilhando O tempo Presença Com as pessoas Próximas Tá bom? Na viagem Não é diferente Você que vai viajar Que vai se divertir Esteja aí Com a pessoa amada Com as pessoas aí Que fazem parte Do seu ciclo Tá? Não vá viajar Sozinho Não vá viajar Aí Sem É Tentando aventurar Não Tá bom? Busque sempre Pessoas aí Para compartilhar Os momentos Com vocês Tá bom? Vocês que estão aí Planejando viagens Futuras Comecem agora A partir do mês de fevereiro Tá bom? A sonhar Planejar Se organizar E ter fé Que vai dar certo As viagens Para esse ano De 2020 Tem muita viagem Para acontecer Para vocês Tá bom? Na casa do sucesso E carreira Eu vejo Gradativamente Dia após dia As coisas melhorando Tá? Muita coisa Se abrindo Muita felicidade Muitas alegrias Na parte profissional Na parte do sucesso Da carreira E aos pouquinhos As coisas acontecendo E dando fruto E você recebendo Carinho Das pessoas Que fazem parte Desse seu ciclo Profissional Tá bom? É um mês Que traz resultados Positivos De tudo isso Que você planeja Que você trabalha Que você vivencia Na sua profissão Tá bom? Para os projetos futuros O que eu digo Para você É o seguinte Tem projetos futuros Quer fazer alguma coisa Quer construir uma casa Quer viajar Não fala para ninguém Ó Bico calado Não espalha Não espalha Não fala Dos seus planos Dos seus sonhos Tá bom? Então Os projetos futuros Guarde com você Então As pessoas Ficam de alguma forma De olho Tá bom? Então Muita atenção Não fale Da sua vida Das suas coisas Para as pessoas Seus projetos futuros São só seus Deixe para contar Para falar Lá mais na frente Quando você já estiver realizando Tá bom? Controle essa ansiedade Tá bom? A casa da espiritualidade Vem falando para vocês Tomarem um cuidado Especial Com algumas Vibrações Miasmas Tá? Algumas questões Aí Negativas Do baixo astral Para vocês Tá bom? Alguns miasmas É bom estar fazendo Alguns banhos Algumas limpezazinhas Aí Tá bom? Aqui no canal Já tem alguns Vídeos de banhos Você dá uma conferida Tem outros canais Aí também Que tem outros Vídeos de banhos Dá uma conferida Sempre É muito importante Você estar fazendo Uma limpeza Uma organização Energética Sua Tá bom? Para finalizar Temos aqui Então As duas últimas Cartas Onde trazem Para você Um momento De estar Se inspirando Está acreditando Sonhando E principalmente Realizando Tá bom? Você está passando Por um momento De transição Um momento De Que você está vendo As coisas brilharem As coisas acontecerem Tá? E continua Assim Mas para continuar Assim Você tem que Manter os seus pensamentos Positivos A cabeça no lugar Tá? Não voltar Os seus pensamentos A Obscuridade A negatividade Tá bom? Você já está Num ponto Num patamar Que você já está Enxergando a luz Está enxergando As coisas boas Na sua vida Então Não deixe Que certas Negatividades Te Roubem Tua energia Tá bom? Então Esse é o conselho Aqui das cartas Para vocês Meus queridos Minhas queridas Espero que vocês Tenham gostado Dessa leitura Se você gostou Já sabe Deixa aquele like Comenta Compartilha E principalmente Se inscreve No nosso canal Caso você ainda Não seja inscrito Não seja inscrito Tá bom? Meu muito obrigado Gratidão imensa Por ter vocês Aqui conosco Desejo aí Para vocês Um mês de fevereiro Excelente Muita paz Muita saúde Muita alegria Muitas festas Muitas realizações Tá bom? Um grande abraço E a gente se vê Num próximo vídeo Tchau